A Câmara do Porto está a ponderar condicionar o acesso de TVDs em Campanhã. Em causa está o aumento deste tipo de veículos naquela zona. O presidente da Câmara, Rui Moreira, está a considerar a implementação de medidas semelhantes às zonas de acesso automóvel condicional aqui no Terminal Intermodal de Campanhã e o objetivo é evitar o estacionamento não autorizado nas proximidades do terminal como os veículos TVDs. A discussão do assunto ocorreu durante a última Assembleia Municipal, na segunda-feira, onde Rui Moreira expressou preocupações com o estacionamento não autorizado nas imediações do terminal. E por isso foi mencionada a possibilidade de se adotar um modelo semelhante ao utilizado nos aeroportos para garantir que o terminal seja utilizado adequadamente. Em resposta à deputada do BE, Susana Constante Pereira, que defendeu a necessidade de um estudo sobre o funcionamento do terminal, Rui Moreira admitiu a existência de problemas relacionados ao transporte individual de passageiros em veículos descaracterizados nas proximidades. Rui Moreira destacou que o terminal não é destinado para estacionamento indiscriminado e a decisão está, sim, em fase de ponderação. Esta mudança pretende garantir o uso adequado do terminal intermodal de Campanhã. Rui Moreira